Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. O Carlos Oliveira fez um comentário muito legal aqui e eu gostaria de estar fazendo algumas colocações, algumas ponderações sobre esse comentário dele. Ele colocou assim ó, sabe Carlos Oliveira, sabe eu gostaria de entender porque alguns tem esse grande apego emocional à versão King James, sendo que na minha opinião me basei naquilo que eu pesquisei. A Bíblia de Genebra teve um papel muito mais importante na história da Reforma e foi produzida pelas maiores mentes da época da Reforma, entre eles, Miles Coverdale, que estavam refugiados em Genebra, na Suíça, sem contar que a Bíblia de Genebra foi a versão utilizada por William Shakespeare em suas leituras. O rei inglês Tiago, conforme os livros da história em português, apesar de ter sido um rei protestante, teve algumas atitudes pouco cristãs. Por assim dizer, como no episódio da Conspiração da Póvora, por exemplo, ele condenou os acusados nesse episódio de penas nada cristãs. Como o Espírito Santo de Deus poderia usar alguém pouco piedoso assim? Não entendo contudo, porém, também acho que quem pesquisa escrituras em português só tem a ganhar com a tradução e publicação de obras assim, tal como você explicou no vídeo. É um comentário que ele fez sobre o meu vídeo, King James Fiel no Aguardo. Assim, a King James, ela é uma bíblia, ela ganhou um destaque no meio protestante de língua inglesa, porque ela se tornou a bíblia oficial dos reinos ingleses. Todo o reino que estava sob a guarda da Inglaterra passou a utilizar a bíblia inglesa. Ela teve até uma dificuldade de vendas no princípio, mas com o tempo ela passou a ser uma tradução muito usada até o século XIX, século XX. Entende? Então, isso fez dela a bíblia referência, a bíblia padrão. É claro que existiram outras bíblias antes, como o William Tindale, a tradução do William Tindale e a bíblia de Genebra. Só que elas tiveram um papel mais importante, como você colocou, Carlos, dentro do protestantismo. Mas a bíblia que fez a união de tudo se tornou padrão foi a King James. Então, é por isso que o pessoal gosta muito dela. E fora que quem mandou fazer isso foi o rei, o rei Tiago. Claro, ninguém é perfeito. O rei Tiago não era perfeito, o governo dele teve suas falhas. Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. O protestantismo surge num período em que os ventos políticos estavam se alterando. Foi por causa da dificuldade política que o protestantismo pôde surgir. Na verdade, o protestantismo surge como uma revolta política para com os católicos. Você pega Lutero. Lutero só conseguiu fazer o que ele fez porque ele teve apoio político. Você já teve John Wycliffe no início, lá, 1400 e pouquinho, porque você tinha briga entre dois caras querendo ser papa. Então, enquanto os caras estavam brigando lá, ele teve liberdade de falar aquilo que ele queria falar. Mas ele teve resistência. John Hughes já não teve essa mesma sorte. Por isso que ele foi queimado na fogueira. Lutero, ele aparece no meio religioso. É interessante. E aí, depois eu quero comentar. Porque a gente precisa desse pano de fundo para falar sobre a King James. Lutero, ele vem num pano de fundo. Uma questão política. Porque a igreja católica estava se intrometendo muito na política da Alemanha. Então, alguns príncipes alemães veem Lutero uma maneira de se desvincular dessa intromissão política. E aí, nasce a reforma protestante. E ela se espalha por toda a Europa. E aí, começam traduções em inglês, com o William Tyndale, a própria Bíblia de Genebra, tendo resistência com os católicos. Os católicos, você teve católicos. Um sacerdote católico que comprou uma coleção inteira, uma edição inteira, uma impressão inteira do William Tyndale e queimou em praça pública. Então, você tem isso. Então, você tem esses pontos. Quando acende um rei protestante na Inglaterra, você teve Henrique VIII antes, que se desligou, que ele se desvinculou da igreja católica. Ele que queimou o William Tyndale, mas ele se desvincula da igreja católica. Libera a Bíblia para o povo, só para sacanear mesmo. Libera a Bíblia para o povo, as versões em inglês. E aí, quando ele morre, quando ele morre depois, não sei se é em seguida que vem o rei Tiago, o rei Tiago é um ser humano como qualquer um.